Galera, se tem uma coisa que está dando dor de cabeça para fotógrafo atualmente é saber se um cartão de memória que a gente está comprando é realmente um cartão original ou se é apenas uma cópia que vai dar muita dor de cabeça porque não vai chegar na velocidade prometida. Eu vou mostrar para vocês aqui no caso da SanDisk, uma solução que eu achei muito inteligente. Na linha XTM Pro, que já é uma linha para fotógrafos intermediários e avançados, a SanDisk já avisa bem aqui na embalagem que esse produto inclui um cupom para acesso por dois anos gratuitos do software da própria SanDisk de recuperação de dados, o Rescuse Pro Deluxe. Então, você abre aqui a embalagem, já vem esse cartão aqui para você poder usufruir dessa qualidade incrível que é o cartão da SanDisk e bem aqui vem um serial number para você baixar o software gratuitamente e desfrutar da qualidade tanto do software quanto do cartão de memória. Isso é uma forma de você saber que você realmente comprou um produto original, não é um produto pirata e ao mesmo tempo é uma forma da marca combater a pirataria dos seus produtos. Beleza? Então, se você curtiu essa dica, espalhe esse vídeo para mais gente se ligar num jeito bem prático e vantajoso de se certificar que você realmente está comprando um cartão de memória original. Valeu, seus desnaturados!